Saúde! Quem é você, menina? Quem é você, menina? Quem já esteve aqui no seu lugar? Menina, a fé é menina É bem lupina nesse lugar Menina, a fé é menina É bem lupina nesse lugar Feliz e a floresta Me filha se ver a novo Pensa viver a deita Volar a mim, embora a mim Não raci-ma-ma Embora já estou por aqui no mar A unida Maria Como um estrelos Meu irmão é a glória de sozinho Seu brilho vai curando seu fogo Seu brilho vai curando seu fogo Seu brilho vai curando seu fogo Quem é você, menina? Quem já esteve aqui no seu lugar? Menina, a fé é menina É bem lupina nesse lugar Menina, a fé é menina É bem lupina nesse lugar Bem mais que linda Sou meu irmão Sou meu irmão e minha escola Pensa em barco, faz na língua Eu fico em sete, tudo que não vacila Eu sei porque é que ela é tão vacila A brilha das que eu sou chiquinha Dizia da minha sua semente Oi, bonita, não sai pra mim Eu sou Maria de presente Eu sou Maria de presente Morte e presente